Música Ele é dos Raimundos, ele é do Flamengo, Digão Pete convite, prazer tê-lo aqui, pode sentar lá Prazer mesmo E a gente vai ouvindo o som aqui ao longo do programa, nesse primeiro bloco Digão, flamenguista, tá na frente de um ídolo aqui, né Digão Lógico, grande pet, salvador da pátria Deu muita alegria pra nação rubro-negra, hein Muita alegria, na hora que precisava decidir, partia lá e era gol e pronto E aí, Jair, tudo bem? Boa noite? Bloque, anota, canetas, lápis Eu tenho que botar aquela música do Ramones, Pet Sematary Ah, pegou? Sacou a parada? É verdade, é Eu falei que o cara tá rico, né? É, pô Dono das lojas, dos pet shops, né? É, pet shop Vamos ver qual foi a pior Mas, ó, pras melhores, então Pra melhor, tá perdendo peso pra participar do Rock Go, né? Perder não, jogando fora Porque quem perde, acha Tem que ser muito distraído pra perder 20 quilos, né? Não, 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 tem que jogar fora, né? E você tá empolgado aí em participar desse ano? É, eu acho que você vai desequilibrar um pouco com a parada, né? Mas aí, você sabe o que eu já ganhei no Rock Go? Eu fui eleito o jogador mais viril É? Eram duas correntes com duas bolas, assim Vamos, que beleza, cara Não, você tem uma história boa no Rock Go Campeonato Que eu sei que você bateu o carro, não foi? Bati o carro, né? É, eu vou pro jogo de futebol e bato o carro Como que foi isso aí? Não, eu fui sair com o carro, aí bateu É uma coisa normal Uma coisa corriqueira Tinha tomado uma besteirinha, assim? Não, não bebeu, não O carro emprestado, o detalhe é esse, né? É, carro emprestado Mas tudo bem, tudo certo Pênalti Tá certo, então vamos embora aqui Dia 11 de abril Às 22 horas Aqui no Rock Go Uma grande surpresa Não perca Está certo, então30 É um pouco Não perca Tchau, tchau.